Em sentença proferida nesta sexta-feira, 20 de setembro, o juízo eleitoral de Itaporanga deferiu a candidatura a vereador de Danivaldo Mocó pela Federação Pessoal Rede. Ele substitui sua mãe, Maria Helena Mocó, que concorria à Câmara Municipal, mas teve seu pedido de registro indeferido pelo Judiciário Eleitoral por considerar que Dona Maria Helena é analfabeta. A decisão da Justiça Eleitoral revoltou e entristeceu muitos eleitores de Maria Helena Mocó. Eles consideraram que o indeferimento da candidatura não foi justo porque é de conhecimento público que ela foi uma das primeiras mulheres negras alfabetizadas de Itaporanga e estudou por anos na escola Simeão Leal, sendo inclusive um dos símbolos da resistência negra no município contra a marginalização e o preconceito. Um abaixo-assinado com centenas de assinaturas comprova isso, mas o documento, apesar de acostado aos atos processuais, não foi considerado pela Justiça Eleitoral. Apesar de escolarizada, ela não conseguiu seu histórico escolar na escola Simeão Leal porque os arquivos anteriores à década de 70 foram perdidos, de acordo com a gerência regional de ensino, onde são guardados os papéis antigos da escola. Sem comprovação de escolaridade, terminou intimada pela Justiça Eleitoral para comprovar em cartório sua condição de pessoa alfabetizada por meio de um teste escrito, mas não foi bem por causa de um problema oftalmológico atestado por uma clínica especializada, documento também anexado ao processo, mas igualmente não considerado pelo Judiciário Eleitoral. O problema de visão de Dona Maria Helena é uma das consequências da violência política que sofreu durante a pré-campanha e campanha eleitoral em Itaporanga. Depois que seu nome foi lançado como postulante à Câmara e teve boa repercussão eleitoral, a idosa começou a sofrer assédio por candidatos e representantes de partidos da alta cúpula da política local. O assédio terminou em violência política. Alguns ofereceram dinheiro para que ela desistisse da candidatura ou aderisse a outro partido e também usaram de meios sutis de ameaça e opressão para intimidá-la. Maria Helena, no entanto, resistiu a tudo isso, mas terminou com sua saúde afetada devido a tantas preocupações. Começaram a surgir problemas constantes de pressão arterial, o que desencadeou complicações vasculares que afetaram sua visão. No final das contas, eles conseguiram o que queriam, tirar a dona Maria Helena da disputa, mas não mataram seu projeto político. Indeferida, ela lançou seu filho, Danivaldo Mocó, como candidato para representar sua família e comunidade negra do município. Para uma mulher que enfrentou dificuldades e opressão a vida toda pela sua condição feminina, social e racial, o episódio da atual campanha não foi nada. Mas ela não esconde a tristeza ao saber que tem tanta gente ruim como candidata, inclusive gente que responde a processos por crimes diversos e outros até já condenados, mas que podem se candidatar a um cargo eletivo, enquanto ela, que passou toda a existência dando exemplo de dignidade e trabalho, foi impedida de disputar a eleição. Mas Maria Helena não se abateu por completo e agora luta para que cada voto seu possa ir para o seu filho, que sequencia seu projeto político. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.